Suspensa por tempo indeterminado a estreia do documentário O Milagre de Chapecó. O filme ia contar a história de um dos maiores e mais chocantes acidentes aéreos dos últimos tempos, que aconteceu em novembro do ano passado. A Chapecoense, o clube, alega quebra de contrato por parte da produtora que teria sido contratada para fazer um documentário da Chapecoense e não sobre a queda do avião. Os parentes das vítimas também reclamam, mas do tom sensacionalista do filme. O documentário O Milagre de Chapecó foi produzido por um diretor uruguaio, que inicialmente teve o apoio do clube. A estreia estava prevista para o dia 30 de novembro, quando o acidente completa um ano. O filme relembra a queda do avião na Colômbia e traz os depoimentos de sobreviventes e parentes das vítimas. Mas algumas famílias alegam que não foram consultadas. Uma das viúvas levou os filhos para ver um filme infantil neste cinema em Chapecó e foi surpreendida com a exibição do trailer do documentário. As crianças teriam ficado chocadas. Graciela era casada com o médico do clube e também ficou indignada. A gente desconhecia totalmente, né? Então ficamos, sempre somos os últimos a saber. O juiz Marcos Bigolim, da terceira vara cível de Chapecó, concedeu liminar suspendendo a divulgação e a estreia do filme por tempo indeterminado. A medida foi tomada depois que uma publicação no blog do Cosme Rimoli, no portal R7, sobre a polêmica repercutiu nas redes sociais. Na ação judicial, a chapecoense afirma que contratou a produtora para a realização de um documentário sobre a história do clube e não sobre o acidente que deixou 71 mortos. A direção reivindica o direito de opinar sobre a versão final do filme. O departamento jurídico do clube foi procurado, mas não quis se manifestar. Nesta entrevista pela internet, o diretor uruguaio Luiz Ara Hermida disse que houve um mal entendido e que vai buscar o diálogo antes de recorrer à justiça para garantir a exibição do filme. O diretor disse ainda que não há razão para a censura e que o documentário faz uma respeitosa homenagem ao clube e às vítimas.